O presidente Joe Biden iniciou as comemorações de 4 de julho com uma série de eventos para tranquilizar os democratas após um leve revés nas pesquisas. Biden e Trump estão empatados, segundo um novo levantamento Reuters-Ipsos. Biden enfrentou pressões para desistir da candidatura após um desempenho ruim em um debate. Nesse 4 de julho, ele receberá famílias na Casa Branca para as festividades do Dia da Independência. Amanhã, será entrevistado pela ABC News e participará de um comício em Wisconsin. No domingo, Biden discursará na Associação Nacional de Educação, na Pensilvânia. E na próxima semana, ele recebe líderes mundiais na cúpula da OTAN em Washington e realiza uma coletiva de imprensa. A Casa Branca negou que Biden esteja considerando desistir da candidatura. Alguns democratas observam atentamente, prontos para pedir que ele se afaste se a performance não melhorar.